Não é de bicicletaria, não é de nada, então fica meio livre, né? E com os dois eu iria pra você andar até dentro. Entende? Não deveria, né? Porque você tá treinado. Isso aqui as vezes ele não dorme direito, isso tudo influencia. É. Bora tomar água. Parando. Ficou. Ah.